Olá, meu nome é Cristina, eu sou professora do Departamento de Ciências Sociais da UFC e do Programa de Pós-Graduação em Letras e nós vamos conversar hoje, eu e o meu colega Tiago, sobre os nossos trabalhos que foram desenvolvidos em relação a Raquel de Queiroz e principalmente sobre a produção dos romances, porque foram dois trabalhos que a gente se dedicou a um estudo minucioso desses romances, principalmente dentro das ciências. Eu nas Ciências Sociais, foi o meu mestrado, defendido em 2005, e o professor Tiago que fez o doutorado dele na Geografia. É interessante falar sobre Raquel, é sempre, na verdade, algo muito agradável, né? Um escritor importante aqui do nosso estado e que a gente teve a felicidade de estudar, como a Cristina falou, ela na Sociologia e eu na Geografia. Eu acho que uma das coisas mais interessantes, Cristina, que a gente tem que falar aqui é exatamente estar estudando uma escritora como essa, como a Raquel de Queiroz, não dentro de uma perspectiva da literatura. A gente compreender que a literatura, de maneira geral, ela conta um pouco de tudo aquilo que diz respeito ao mundo, né? Então, eu acho que é o que a gente pode conversar hoje um pouco, exatamente, tratando dos nossos trabalhos. Eu sou o Tiago, sou professor no Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará, e, diferente da Cristina, que fez o mestrado sobre Raquel de Queiroz, eu tive a alegria de fazer o doutorado sobre Raquel de Queiroz, na Geografia, né? Tratando um pouquinho da vida e da obra de Raquel de Queiroz, dentro dessa perspectiva. Importante dizer também que um dos laços, assim, que nos uniu, né, Tiago? Foi quando nós nos conhecemos na UFC, e o Tiago comentou comigo que tinha lido a minha dissertação. E, com isso, eu já estava desenvolvendo algumas atividades no grupo Rastros Urbanos, que hoje nós dois coordenamos, mesmo em dois departamentos diferentes, tratando de temas sobre narrativas, sobre memórias, sobre a vida na cidade, sobre diversas dimensões. É um grupo bem interdisciplinar, como a nossa trajetória foi interdisciplinar. E um dos laços também que nos une nesse trabalho sobre a Raquel de Queiroz, é o fato da gente considerar o quanto é necessário a ciência olhar para a literatura, não vendo que ela precisa impor categorias, conceitos, fazer uma sociologia da literatura, uma geografia da literatura. Mas pensar que a ciência, ela pode se humanizar na literatura. E tanto no meu trabalho quanto no trabalho do professor Tiago, nós utilizamos noções como geografia literária, no caso dele, e no meu, com muita tranquilidade, eu trabalhei com a ideia de sociologia literária. De que a ciência, ela pode aprender muito sobre a condição humana, sobre a vivência humana. E foi isso que a Raquel fez. O trabalho da Raquel é um trabalho que ela traz, antes de qualquer coisa, eu acho que se fixou muito, Tiago, a noção de que a Raquel pertence a esse quadro regionalista. Eu acho que se deu muita ênfase a isso nos estudos literários. E eu acho que os nossos trabalhos, eles trazem essa dimensão universal da obra da Raquel. Essa dimensão da condição humana, dos conflitos humanos, seja com a geografia, seja nas próprias relações. Na verdade, a gente está falando de sensibilidades, não é? Está falando exatamente que a ciência, ela pode ser sensível, seja a sociologia, seja a geografia, que ela pode ser sensível a exatamente essa condição humana. Que ela pode exatamente se aproximar das coisas ordinárias, das coisas cotidianas, que os escritores e as escritoras, como é o caso da Raquel de Queiroz, descreveram e escreveram e inscreveram muito bem sobre. Então, quando a gente está lendo literatura, na verdade, a gente está lendo também sobre sociologia, sobre história, sobre geografia, sobre o conhecimento humano de maneira geral. E não deixa também de ser uma forma diversa, diferente, da gente viajar. Via literatura, a gente acaba conhecendo outros lugares, a gente acaba conhecendo outras pessoas, a gente acaba conhecendo outras condições de socialidade, certo? Que se não fosse pela literatura, a gente não teria condições de conhecer. Tem lugares que a gente nunca vai visitar, mas que visita exatamente por ler uma obra literária. Certamente, muita gente conhece a Raquel de Queiroz e conhece um pouquinho do Ceará, exatamente por ler a Raquel de Queiroz. E acaba, inclusive, visitando os lugares em consequência disso, em consequência dessa leitura apaixonada que, muitas vezes, nós fazemos das obras literárias. Vou aproveitar e já falar um pouquinho do trabalho, né, Cris, que se transformou num livro. Foi um trabalho de tese que eu realizei com a professora Lívia de Oliveira, na Unesp de Rio Claro, em São Paulo. Passei um tempo morando lá, lembrando do Ceará, lembrando da Raquel de Queiroz. Lendo sobre a nossa literatura. E essa tese acabou se transformando no livro, que é o que vocês estão vendo, Geografia Literária em Raquel de Queiroz. Eu acho que o objetivo principal da tese, ou desse livro, é exatamente contar para as pessoas que a geografia é um conhecimento que nos atravessa. Assim como a história nos atravessa, a geografia, ela faz parte de todos nós. Todos nós estamos envolvidos por geografias as mais variadas, né, Cristina? Então, a partir da vida e da obra da Raquel de Queiroz, eu percorro exatamente essas diferentes geografias que são da escritora e da sua obra, contando um pouquinho do Ceará, só que de um viés mais, como eu gosto de falar, geográfico literário. Então, não deixa de ser uma forma da gente, como eu falei antes, sensibilizar as pessoas em relação àquilo que a ciência, via literatura, pode contar. Um aspecto importante também de ressaltar é que quando o Tiago defendeu a tese dele, publicou o livro em 2019, eu, muito curiosa, porque eu já tinha defendido a minha dissertação há alguns anos, eu fui atrás, porque ele disse, olha, eu li a sua dissertação, eu citei o seu trabalho, eu disse, eu vou já olhar o que foi que ele citou. E um dos aspectos, assim, que eu fiquei muito feliz de que ele ressaltou da minha dissertação é a relação pessoal que a Raquel tem com a sua produção romanesca. Ela está muito presente, ainda que ela sempre diga, né, Tiago, que não se interessa por produzir memórias, de deixar memórias, de escrever memórias, mas ela, na sua construção dos romances, é muito evidente que ela contracena, principalmente com as mulheres, com Dora Doralina, com Maria Moura, a Raquel está ali, ela está muito presente. E um dos aspectos que eu ressaltei é que se trata de uma biografia romanceada. Tem muitos aspectos da Raquel que se faz presente. Hoje mesmo eu estava olhando algumas anotações. Alguns aspectos da vida da Raquel aparecem na construção dos romances. Um livro que ela gostava muito era o livro dos santos. E esse livro aparece nas mãos da Dora Doralina. O Tiago até poderia falar para a gente a relação também que ela tem com as casas onde ela viveu. E a gente vai percebendo na trajetória dos romances que tem essa dimensão da mulher que sofre com a paisagem, com a natureza, com as agruras da seca, mas a gente vê também essa mulher que transgride, essa mulher que vai embora. Isso é muito bonito na obra da Raquel porque é também a vida dela, ela vai embora. Ela sai daqui, ainda que ela vá deixando esse rastro. Tem as casas onde ela morou que são preservadas, a fazenda em Quixadá. É como se ela de fato não deixasse esses lugares. E isso ficou muito forte no título que eu escolhi para a minha dissertação. Eu trabalhei, o título da minha dissertação é Entre Exílios, Veredas e Aventuras, o romance da vida social em Raquel de Queiroz. O exílio, essa dimensão mesmo daquilo que te oprime, que te isola, que é a questão mesmo da seca, da geografia, o sol inclemente, todo esse peso que vai ter na narrativa, principalmente no 15. As veredas, os atalhos, as resistências cotidianas e as aventuras. Essas mulheres que saem desse quadro regional, que podem traçar os seus próprios caminhos. Aí eu estou falando principalmente de Doralina e Maria Moura, que são essas mulheres aí de vanguarda que vivem os seus romances, vivem essa dimensão mais livres dessa paisagem. É interessante porque a Raquel, em muitas das entrevistas dela, ela dizia que o escritor, para escrever, o que ele tem é exatamente a experiência dele. Então, lógico que não é uma relação mimética, não é uma réplica da vida. Sempre na literatura, enquanto arte, você tem algo a mais para contar sobre a história das pessoas, sobre a geografia das pessoas e a história e geografia também do mundo, de maneira geral. A Cris mencionou os lugares de Raquel de Queiroz, e tem um filósofo muito interessante, o Gaston Bachelard, que diz que exatamente as casas da nossa infância, ou a casa da nossa infância, a gente nunca deixa de lado. A gente sempre leva com a gente esses lugares especiais pelos quais a gente passou. E a Raquel de Queiroz, ela teve sim os lugares especiais, o sítio do Pici, que hoje é tombado, apesar de estar abandonado, que fica hoje em dia no bairro Henrique Jorge, onde a Fazenda Não Me Deixes, que fica em Quixadá, que é uma bela casa de fazenda e um belo lugar, uma bela reserva de Caatinga, do nosso sertão cearense. E são lugares por onde a Raquel passou no momento em que ela ia escrever as obras dela. Não só porque ela escreveu as obras dela nesses lugares, é o caso do sítio do Pici, mas também porque essas casas, especialmente a Não Me Deixes, em Quixadá, é uma dessas casas da infância, é uma das casas de sonho, como o Bachelard coloca, relacionada à vida e à obra de Raquel de Queiroz. Então, a gente pode... é aí que está a geografia. O lugar, comumente, é entendido como aquela porção de espaço sobre o qual a gente tem um pouco mais de afeto, sobre o qual a gente tem uma ligação, sobre o qual a gente constrói um elo, um elo apaixonado. Todos nós temos lugares. Todos nós temos aqueles lugares dos quais a gente nunca esquece, que a gente gosta de visitar, que trazem boas lembranças para a gente. E os escritores também não fogem disso. Na medida em que eles escrevem, eles apresentam para a gente também um pouco desses lugares, um pouco dessa geografia. E o interessante, complementando o que a professora Cristina colocou, é exatamente essa sensibilização da ciência, no caso da sociologia e da geografia, que faz com que a gente aborde os mais diversos temas. Não só literatura, Cristina, mas hoje também, juntamente com o Grupo Rastros Urbanos, a gente pode falar outras artes, ou outras maneiras de pensar a arte. A própria fotografia não deixa de ser uma arte também, que o Grupo Rastros Urbanos, eu, a professora Cristina, levem em consideração nos trabalhos que a gente realiza. Hoje a gente vive num mundo muito imagético, mediado pela imagem, pela fotografia, e outras coisas do tipo, pelo vídeo, e assim por diante. E isso também é de interesse da sociologia da imagem, da geografia da imagem, que está levando em consideração exatamente essas outras possibilidades de contar sobre a condição humana, de contar sobre o mundo. Eu gostaria de ressaltar também, Tiago, porque eu sinto que você também viveu isso. Nós dois, eu acho que construímos em percursos, em momentos diferentes, percursos acadêmicos que foram muito felizes. A gente estava muito feliz no que estava fazendo. E, geralmente, na universidade, é uma coisa que as pessoas ressaltam. Num mestrado, num doutorado, tem um peso muito grande com aquilo que você está estudando. E talvez essa dimensão de trabalhar com o literário nos ajude a sair um pouco dessa aridez. Pelo menos era essa a minha pretensão. Quando, já na graduação, eu fiz um trabalho sobre literatura, e no mestrado eu resolvi desenvolver essa pesquisa. Eu fui muito feliz, fui muito bem aceita na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Isso é uma das coisas que eu quero muito ressaltar, porque o meu orientador, que foi o professor Alípio de Souza Filho, me acolheu profundamente com esse tema nas ciências sociais. Junto com ele, eu tive um trabalho de coorientação com a professora Ilza Matias de Souza, que me ensinou muito sobre literatura, sobre crítica literária. Então, praticamente, foi um trabalho em conjunto. Eu escutava muito os dois. O que cada um de cada área tinha a contribuir com o que eu estava fazendo. E aí teve essa dimensão muito feliz. Pelo menos eu sinto que foi isso, e eu sinto no Tiago quando ele fala da professora Lívia. Foram trabalhos em que a gente pôde plenamente mergulhar em romances, percorrer também as agruras da Raquel em relação à escrita, porque ela sempre dizia, escrever não é fácil, escrever é um processo árduo, porque você não está falando, não é um texto que está longe de você, quando a gente escreve, a gente está falando também da nossa própria vida. Por isso que eu defendo de que é um trabalho romanciado, é uma literatura romanciada, porque ela sempre coloca muito essa questão de que a literatura dela, a escrita para ela é um processo árduo. É árduo porque se relaciona o tempo todo com a vida, com os acontecimentos, com as experiências, com os conflitos. Então tudo isso está muito junto. Interessante que você colocou isso, Cristina, porque acaba que a gente fica feliz de lembrar essas coisas. O próprio Bachelard, que eu citei aqui, ele fala dos espaços felizes, a partir de um termo que é o topofilia. Eu acho que a gente viveu em espaços felizes enquanto escrevíamos o que escrevemos. De fato, quando a gente pensa na universidade, a gente pensa muitas vezes nessa aridez que está relacionada à ciência. E a gente está falando aqui de ciências sensíveis, de maneiras de pensar a ciência de modo sensível, levando em consideração todos esses aspectos que você acabou de dizer. Então acaba que os lugares por onde a gente passou, as coisas que a gente escreveu, o fato de ter encontrado e tido o privilégio de tratar da Raquel de Queiroz, também foram momentos felizes. São espaços e tempos felizes, na verdade. E eu queria até ressaltar, Cristina, eu acho que isso acontece também na sociologia, mas eu me lembro que quando pensei em fazer esse trabalho sobre a Raquel de Queiroz, eu pensei em fazer não só pela admiração que a gente tem pela escritora, pela admiração que a gente tem pela obra, mas também pelo fato de, antes desse trabalho, a gente não encontrar muita coisa no Ceará sobre o assunto, no Ceará mais especificamente. Então eu acredito que seja um dos primeiros trabalhos acadêmicos que tratem, no Ceará mais especificamente, de geografia e literatura, ou de geografia literária, como eu gosto de falar. Então não deixa de ser uma contribuição a essa diferente maneira de olhar a geografia, o espaço geográfico, e as pessoas nesse contexto espacial, de espacialidades e geograficidades. Então, partir também da tentativa de contribuir numa perspectiva nossa, numa perspectiva do nosso Estado, para essa diferente maneira, não vou colocar que é nova, mas uma diversa maneira de olhar para a literatura. Então é algo também, eu acredito que isso acontece na sociologia literária, mais especificamente no Ceará também, eu não conheço outra pessoa, além de você, possa estar errado, que faça trabalho do tipo, como a sua tese também, que tratou de literatura. No caso, não Raquel de Queiroz, mas de outros dois escritores contemporâneos, super interessantes também de serem lidos, como é o caso do João Gilberto Nol e o Luiz Rufato. Então a gente pode, a Raquel de Queiroz é o tema da nossa conversa, mas lógico que qualquer escritor, na sua riqueza, na riqueza da literatura que faz, pode ser estudado pela ciência. Eu me lembro que eu comecei, por exemplo, com a Natécia Campos, e um livro, a gente falou hoje de casa, casa de sonhos, mas no livro dela, no romance dela, que é o A Casa. Então comecei a pensar essa perspectiva, exatamente, via Natécia Campos, a partir daquele lindo livro que ela escreveu. Eu acredito que seja o único romance dela, mas é um romance que deixa marcas na gente, a partir do momento que a gente lê. Quando você falou do Bachelard, eu senti vontade também de dizer o que eu estava lendo nas ciências sociais, que me fez ter, assim, o impulso de, não, eu vou defender um projeto com literatura. e quem preparou um pouco esse terreno para mim foi a obra do Michel Maffesoli, que não era lido aqui no Ceará, eu já fui conhecer fora, é um sociólogo francês, e muitos anos depois eu tive a oportunidade de fazer parte do meu doutorado com ele, e foi uma contribuição, assim, muito rica, porque um dos argumentos do professor Maffesoli é exatamente o método sociológico está mais próximo dessa dimensão do romance, de entender os conflitos, de entender que as relações humanas elas são complexas, elas não são homogêneas, elas não são unilaterais, é preciso compreender essa complexidade, então, lendo esse trabalho e o Maffesoli herda, vem Bachelard, Gilbert de Wuhan e Michel Maffesoli, então, tem mais um elo, mais uma aproximação entre nós. E nos últimos, e depois, assim, que a gente começou a encontrar essas nossas filiações, Tiago, teóricas, essa dimensão do literário, como ele é importante no nosso trabalho, em 2017, a gente desenvolveu um projeto, que é um projeto que a gente quer ainda dar muita vida a ele, que é o Raquel Raquéis, na Universidade Federal do Ceará, que é uma ideia de promover eventos, e já temos um planejamento de construir uma publicação com esse título, bem interdisciplinar, convidando colegas de outras áreas, que trabalhem com a Raquel de Queiroz, e que tragam essa leitura interdisciplinar da sua obra. Então, em 2017, a gente fez uma mesa redonda na sala Raquel de Queiroz, que nós temos no Centro de Humanidades, tem uma sala muito bonita, em homenagem a ela, na nossa universidade, e nós convidamos uma colega da História, uma outra professora da Letras, e nós dois, da Geografia e das Ciências Sociais, para fazer esse debate. E a gente quer dar continuidade a isso, levando isso para a extensão, para as nossas aulas, e porque a gente acha que a Raquel, ela tem essa múltipla dimensão da sua obra, que está aí e que merece ser lida. Inclusive o título, vou dizer o título completo, Raquel, Raquel, Travessia entre Saberes. Eu acho que é importante esse subtítulo, Travessia entre Saberes, exatamente por conta dessa nossa vontade de fazer dialogar. Não é porque eu faço parte de um departamento na Universidade Federal de Ceará, ou se faz parte de outro, que a gente não está dialogando, a todo instante, a todo momento. Eu acho que é isso que é importante. A Cristina até falou de uma coisa que eu acho que é claro que a gente tem que colocar aqui também, que é exatamente a vontade de pensar a ciência dentro do contexto de divulgação científica. Eu acho que a ciência, naquela aridez que ela tem, muitas vezes, inclusive a Geografia, inclusive a Sociologia, ela não se aproxima das pessoas. E a literatura, sim. A literatura está próxima das pessoas. Qualquer pessoa que tem vontade de ler, tem condições de ler, tem condições de ter um livro nas mãos. E hoje tem um papel importante as bibliotecas comunitárias nesse sentido. Bibliotecas que estão na periferia da cidade de Fortaleza, de colocar o livro na mão das pessoas que querem ler, mas muitas vezes não tem condições de ter um livro. Mas a literatura, quem quer ler, pega um livrinho e lê. Mas ciência, não. Ciência, às vezes, é algo chato, é algo tão distante das pessoas. Quando a gente aproxima Geografia e Sociologia da literatura, a nossa querência é exatamente fazer com que essas duas áreas de conhecimento científico, elas também estejam próximas das pessoas. Afinal, são, repito, são coisas que nos atravessam, são conhecimentos que nos atravessam, que fazem parte do nosso cotidiano, por mais que muitas vezes nós não saibamos disso, não é, Cristina? Quando você ressaltou essa questão do científico, eu acho que é relevante a gente dizer que são duas pesquisas realizadas em universidades públicas, a minha, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a do professor Tiago na Unesp, em São Paulo, Universidade Estadual Paulista, não é isso? Exato, exato. E que nós tivemos também financiamento público para fazer esse trabalho, eu tive financiamento da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal, e o professor Tiago da Fundação... A FAPESP. A Fundação de Pesquisa de São Paulo. E isso tudo realizado nas universidades públicas, o conhecimento que é público, que está aí para ressaltar essa importância daquilo que a gente realiza dentro das universidades, daquilo que a gente resgata, da nossa própria cultura, porque a Raquel de Queiroz é uma das nossas escritoras mais importantes, pelo menos a que mais se destacou, não só por ser membro da Academia Brasileira de Letras, mas eu pelo menos considero que pelo que ela fez, pelo que ela escreveu, pode parecer pequeno para alguns, mas nós que mergulhamos nos romances, principalmente, Tiago, os romances, as crônicas, é de uma mulher que conhece muito o cotidiano da sua terra, conhece muitos dilemas da sua terra, e isso precisa ser sempre muito valorizado. Sim, sim, não podemos deixar de dizer que, assim como os livros, quando são abertos, eles mostram um bocado de coisa para a gente, a universidade também, ela está aberta às pessoas, não precisa você ser estudante da universidade para estar na universidade, são muitos os eventos, são muitas as discussões, a universidade pública é importante, certo, é de suma importância exatamente para a gente pensar essas coisas, sobre as quais a gente está conversando hoje. Então, se não tivéssemos sido, enquanto estudantes, financiados, morando longe de casa, muitas vezes, em pequenos espaços, kitnets, mas pensando de forma séria a ciência que a gente estava, que a gente escolheu para fazer, certamente, certamente, nós não teríamos esses livros todos aí escritos, e as pessoas não teriam acesso também a tais livros, até porque antes de serem livros, são trabalhos que estão na internet, são trabalhos que são facilmente encontrados com esses títulos aí, são encontrados pelas pessoas e qualquer um pode ler, qualquer um pode ler. Bom, aí é importante a gente dizer o que a gente trouxe para o Centro Cultural como doação, o professor Tiago trouxe a tese, que foi publicada em livro, trouxe um trabalho coletivo que nós fizemos o Territórios da Memória, que é um trabalho de uma moradora aqui do Poço da Draga, e já é um projeto de extensão que nós desenvolvemos com fotografias, e esse é o meu trabalho de tese que trabalha, aborda a questão desse aspecto literário dentro das ciências sociais, dentro das ciências, de como as ciências podem aprender muito com a literatura. E talvez reforçar, Tiago, a importância do que a gente tem feito no Rastros, de mergulhar nas narrativas literárias, mergulhar nas fotografias, olhar esses muitos saberes que estão presentes na vida cotidiana, e reconhecer a importância de todos eles para o que nós fazemos na ciência. Sim, eu acho que são maneiras de resistir. O que a gente tem feito são maneiras de resistir, maneiras de contar um pouco a história de outros sujeitos, sejam escritores ou não, sejam artistas ou não, mas que são pessoas que estão no mundo e querem viver e sobreviver. Então, é importante esse papel, esse trabalho da gente, esse trabalho da universidade, nesse sentido, de contar histórias outras, de contar outras narrativas. Esse grupo que nós coordenamos na universidade, a gente está comemorando dez anos, já são dez anos de trabalho e com o que a gente tem feito, a gente tem visto que os alunos eles se sentem, porque aí precisa ver também o outro lado, de como a gente desperta isso nos alunos também. Acho que isso é importante, não é, Tiago? E é incrível, porque eu lembro logo que eu cheguei na UFC as perguntas que os alunos me faziam. Professora, mas é possível fazer uma investigação com um tema literário nas ciências sociais, eles achavam aquilo uma coisa incrível. E eu disse, não só é possível, realizável, e se quiser, eu oriento. E nesses anos, eu estou há 11 anos na universidade, foram muitos alunos que escolheram autores da literatura, George Orwell, Clarice Lispector, como também as muitas narrativas, pessoas em situação de rua, grafite, fotografia, os vários aspectos, as várias dimensões das narrativas, como nos cursos também que a gente ministra, não é, Tiago? Foi muito bom conversar sobre isso, Cristina. Eu acho que as oportunidades não são tantas para a gente falar de literatura, de ciências sociais, de geografia, e principalmente misturar tudo isso, que é muito bom e deixa a gente muito feliz. Certo? Então, queria agradecer não só a universidade que tem nos apoiado, a Universidade Federal de Ceará, que tem nos apoiado nos nossos projetos em relação a isso, ao Departamento de Geografia, ao Departamento de Ciências Sociais, ao CCBNB, que está dando essa oportunidade de conversarmos sobre tal assunto. Certo? E... muito obrigado. Obrigado.